Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Nossa atividade de hoje é a pesca no aquário, tá bom? Então vamos aos materiais para vocês já separarem tudo para a gente poder fazer essa pesca super legal, tá bom? Primeiro, nós vamos precisar de um pote, um pote transparente, tá? Pede para a mamãe. Ele vai ser o nosso aquário, tá? Muitas, muitas tampinhas de garrafa. As tampinhas vão ser o quê, Tia Lua? As tampinhas vão ser nossos peixinhos, isso mesmo. As tampinhas vão ser nossos peixinhos, desculpa. Tá bom? Então eu tenho muito aqui. Muito, 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 muito. Dois copos de plástico, tá bom? E dois prendedores de roupa, caiu. Dois prendedores de roupa, tá? Então o que vocês vão fazer, tá? Na hora da atividade, vocês vão encher a vasilha com água. Não precisa ser mú, encher até assim metade, tá ótimo. E as tampinhas vão ficar boiando. E vocês vão ter que pegar os peixinhos, pescar os peixinhos com o pregador. Isso mesmo, tá bom? Então, separem os materiais que a gente vai brincar e vai pescar todos esses peixinhos. Combinado? Vamos lá? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que a gente está trabalhando aqui, galera? Nós estamos trabalhando a nossa motricidade fina, tá bom? Utilizando o pregador Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade E mandem foto, vídeo, o que vocês puderem mandar Para eu ver vocês fazendo essa atividade, tá bom? Vou adorar ver vocês Um beijo, até a próxima!